Eu estava acabando com a minha própria vida e não sabia. Pesquisei muito para saber como reverter o processo. E percebi muitas vezes que o aplauso que a sociedade dava à minha vida era justamente de coisas que estavam acabando com ela. Eu quero conversar contigo sobre essa questão da vida e como sem querer ela nos escapa e como que a gente pode fazer para estar mais cheio de vida. Mas antes eu vou colocar a vinheta. Ok, vou te contar um pouco da minha história. Eu era um executivo com uma longa história na área financeira e um pouco na área de recursos humanos, porque eu fui ascendendo e fazendo cursos de qualidade, psicologia, e aí fui abraçando a área de recursos humanos. E cheguei à vice-presidência de uma multinacional europeia aqui no Brasil. E desse ponto de vista eu era uma pessoa muito invejada, um sucesso profissional, uma realização tremenda do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, com benefício, salário e coisas bastante impressionantes. E aí eu me descobri com um câncer. E confesso que eu não sabia o que fazer com essa informação. Eu realmente me pegou de surpresa. Eu era um esportista, sim, de fins de semana, mas era. Tinha jovem, na época eu tinha 30 anos. E procurava ter uma vida comum. Não abusava de nada, não tinha nenhum vício grave. Não fumava, bebia rara às vezes socialmente. Por que que eu... E para entender essa questão do câncer, eu queria falar contigo sobre isso. O câncer é como se uma parte de você resolvesse desrespeitar tudo, desrespeitar todos. E vou funcionar do jeito que eu quero. O sistema não me compreende. E eles vão se juntando de uma maneira a se multiplicar e a criar espaços dentro do seu sistema e a fazer o sistema todo parar de funcionar. Esse é o câncer. E foi o que eu comecei a refletir por que que eu estava me matando. Por que que eu estava causando isso dentro de mim. O que faz com que a gente desenvolva esse tipo de coisa dentro da gente. É claro que existem fatores do meio. Se a pessoa fuma demais, se a pessoa trabalha numa fábrica de amianto, se a pessoa vive comendo embutidos, que são comprovadamente causadores de câncer. Mas não era o meu caso. Então como é que eu poderia estar gerando a minha própria morte? E aí eu fui atrás das pesquisas que falavam de como reverter isso. Como gerar tanta vida, como gerar tantas possibilidades na vida que pudesse me deixar tão bem que meu próprio corpo iria rejeitar aquele grupo rebelde. E foi aí que eu mudei de vida. Larguei a área financeira, larguei o meu trabalho da forma como era e comecei a trabalhar com meditação, com yoga, com psicologia. Fui fazer a faculdade de psicologia. Eu já tinha formação em neurolinguística, em programação neurolinguística na época. E fui buscar respostas. De uma forma muito científica. Eu não queria nada muito místico, muito religioso. Fui atrás da ciência. Até por isso que meu trabalho chama ciência meditativa. Eu fui atrás da ciência. Para não ser enganado, sabe? Para não vir com um blá, blá, blá de que acredite nisso, acredite naquilo. Não, eu acredito em resultados. Essas coisas comprovadamente dão um resultado melhor. Então, eu aprendi algumas coisas que me ajudaram a ter uma cura extraordinária. Ou seja, deixar meu sistema tão conectado com a vida que pudesse suplantar aquilo que eu estava gerando de morte. Que eu estava gerando de suicídio. Aí uma das coisas foi a meditação. Por isso, ciência meditativa. Mas por que a meditação? Um processo que eu aprenda a me acalmar. Algo que eu faça que me ensine a acalmar e que eu tenha mais lucidez porque eu não estou tão agitado. Então, você ter alguma atividade que te acalme. Alguma atividade que deixe a sua mente mais tranquila. Eu tenho grandes amigos que não meditam, mas praticam caminhada, praticam trekking, correm, ciclismo. natação, yoga. Qualquer atividade que você se envolva e que sua mente se dedique àquilo e ela fique mais concentrada, mais tranquila, mais envolvida com aquilo. Então, comprovadamente, estar mais calmo, estar mais tranquilo vai trazer mais lucidez. Mas por que eu quero mais lucidez? porque eu não me deixo levar pelo fluxo maluco das emoções. A outra coisa foi perceber então isso te ajuda a se conectar com a vida, sabe? A outra coisa foi perceber que nem tudo que a sociedade fala, que os amigos falam, que a elite fala, que os chefes falam, que as empresas multinacionais falam, é o melhor para a gente. As empresas querem seus resultados. Se eu perguntar para você o que é mais fácil você beber, é mais fácil você encontrar Coca-Cola do que um bom copo de suco de laranja, por exemplo. Mas se eu perguntar o que é mais saudável, você com certeza vai optar pelo suco de laranja em relação à Coca-Cola, mas a Coca-Cola existe um interesse. Então a ideia é deixar essas coisas muito fáceis, elas dão o interesse de outras pessoas, não o seu. Pela sua saúde era melhor o suco de laranja. Então a gente começar a perceber que várias vezes no mundo o mecanismo é esse que acontece, sabe? É mais fácil o plantio de alimentos com o agrotóxico, porque existe um interesse por detrás de empresas, grandes empresas relacionadas a isso. Então, perceber que nem sempre o que é melhor para a gente vai ser melhor para as outras pessoas. Vai ser melhor porque os jornais ou as grandes empresas estão dizendo por aí. Não vai ser o mais saudável. não vai ser a favor da tua vida. A outra coisa que me ajudou muito foi até porque o motivo de eu ter ido fazer psicologia foi que eu tinha como eu tinha feito a formação em programação neurolinguística eu tinha amigas psicólogas e eu recorri a essas amigas psicólogas para entender porque que eu estava me matando ali com aquela doença. E me ajudou muito, muito poder conversar, arredondar, amaciar as coisas que estavam meio ásperas na minha vida, sabe? Não que vai resolver tudo e não é nem essa ideia mas só de poder conversar sobre o assunto refletir melhor já é a grande vantagem. emocionalmente faz toda a diferença aquilo não cutuca aquilo não fere tanto porque é um assunto que foi aliviado ele foi tratado então tratar o assunto com um terapeuta um psicólogo fez toda a diferença a prática a prática da atividade física para fazer este corpo gerar fluxo oxigênio movimento a favor da vida foi fundamental foi fundamental essa e várias outras coisas não quero deixar o vídeo longo demais mas eu quero dizer assim que fez com que eu tivesse uma cura extraordinária que surpreendeu todos os médicos eles ficaram surpresos como que o tumor desapareceu eu tive que entrar com um processo ali para poder interromper o tratamento porque eles queriam continuar e eu não tinha mais câncer eu tinha que comprovar que eu não tinha mais câncer e a vida prevaleceu e nessa coisa de trabalhar melhor as minhas dificuldades me ajudou a melhorar as minhas relações então eu pude também trabalhar de forma mais verdadeira mais autêntica mais real com as minhas verdadeiras e profundas relações não muitas festas e muitos amigos mas gente muito especial e importante ao meu lado foi o que funcionou é o que a ciência diz que nos conecta com a vida e se a gente está mais conectado com a vida aí fica muito mais fácil fazer as coisas e o corpo responde a vida responde de volta é isso que eu posso falar da minha da minha busca dentro dessa jornada que antes eu estava quase me matando sem saber tá bom um abraço até mais tá bom